Daniel Portela, médico pediatra. Vamos responder dúvidas que aparecem nos comentários, por isso é importante que você faça aí sua sugestão nos comentários, a gente está sempre respondendo, além de se inscrever no canal, curtir, compartilha, porque isso ajuda nosso canal a se desenvolver e a gente continuar distribuindo informação para as famílias. Uma pergunta muito interessante. Doutor, boa noite, meu filho tem 3 meses, ele está com 8 quilos e a pediatra mandou diminuir as mamadas. Isso procede porque ela falou que ele está em sobrepeso. Uma pergunta muito interessante. Bem, de fato, se você colocar essa criança aí com 8 quilos, na verdade é aproximado, 8 quilos, 415, ela citou no comentário, é uma criança que já ultrapassa o percentil 97, o segundo desvio padrão de peso e é uma criança que quando você fizer o IMC, eu precisaria da estatura dela, possivelmente ela deve ter um IMC acima do mais 1, o que definiria o sobrepeso. Todavia, não é só isso que a gente vai considerar nessa situação. Eu costumo dizer que não há dieta de leite materno. Não tem como você falar para uma mãe, ó, dê menos peito. A criança que é amamentada, ela consegue desenvolver mecanismos de saciedade, muito melhor do que a que é alimentada por mamadeira. Então, uma criança sabe que mama mais ou menos quando está cheia. Mesmo que ela fique muito no peito, ela às vezes usa a mama apenas como chupeta, ou como colo de estar perto da mãe e ela não ingere essa quantidade de leite toda, certo? A verdade é que deve ser considerada, nesse caso aí, a curva da criança. Como é que essa curva vem? Às vezes eu tenho bebês que sempre foram grandes, desde o nascimento nasceram grandes, ou cruzam em percentis superiores ali e ficam beirando ali o percentil superior. Só depois de um ano e meio, dois anos de idade, essa criança se ajusta e aí ela entra no percentil da normalidade. Crianças que estão sendo amamentadas exclusivamente e não tem nenhum sinal de outra doença, o desenvolvimento neurológico está normal, a curva do gráfico, elas vêm paralelas. Não é uma criança que está subindo gradativamente nas curvas de peso e de EMC. E também, claro, essa criança aí, se chegar por volta de um ano de idade, a gente pode fazer uma investigação metabólica, se tem alguma coisa. Uma criança que vem muito bem, totalmente assintomática, nesse padrão que eu falei, de gráfico habitual, normal e sem evidências de outras doenças, a gente pode levar essa criança. Já tive inúmeros casos, assim, de crianças amamentadas exclusivas que são grandonas, que são pesadas e que com o passar do um ano de idade, depois que elas passam desse um ano, um ano e meio de idade, começam a desacelerar a curva de crescimento e aí elas se ajustam para um percentil mais baixo e entram na normalidade. O que é importante é saber quais hábitos de vida essa criança está. No caso de menores de seis meses, amamentadas exclusivas. Acabou, é a melhor coisa que você pode fazer. Entrou na introdução alimentar, seis meses, que seja feita corretamente. Uma alimentação, uma introdução alimentar correta. Isso sim, se eu tenho criança que, nesse caso aí, que está com peso alto, com EMC alto e tem hábito alimentar inadequado, a primeira coisa é corrigir o hábito alimentar, certo? E tem que considerar, né? É um caso difícil de se opinar aqui sem avaliar essa criança no todo. Tem que levar no pediatra, é uma avaliação. Se achar necessário, ela tem um endócrino no pediatra. Mas eu que deixaria aqui nesse vídeo é que dieta de peito não dá para fazer, não. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências.